Parágrafo único. Além do ofendido e do ofensor, o presidente e os conselheiros federais do CalBR são legitimados para apresentar o pedido de reconsideração previsto nesse artigo. Artigo 5º. A retratação pública do ofensor pelos meios de comunicação ou por outros julgados convenientes pelo conselheiro relator poderá ensejar o arquivamento da representação desde que se mostre suficiente e convincente no sentido de reestabelecer a imagem do profissional que foi atingido em sua honra profissional. Destaque. Destaque. Artigo 5º. No 5º. Colégio Gislein. Artigo 6º. A renúncia ao direito ou desistência do exercício de desagravo público, manifestada de forma expressa pelo ofendido, implica o arquivamento de eventual procedimento instaurado. Parágrafo 1º. Destaque no 6º, por favor. Destaque. Artigo 6º. Colégio Gislein. Parágrafo 1º. A renúncia ao direito ou a desistência do exercício de desagravo público não impedirá que o CAU instaure ou dê continuidade a procedimentos já instaurados, quando a ofensa for dirigida também a todos os arquitetos e urbanistas. Parágrafo 2º. Existindo mais de um arquiteto e urbanista postulante, a renúncia ao desistência de um deles não implica a do outro. Artigo 7º. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do CAU-BR ou do CAU-UF competente. Artigo 8º. Esta resolução entre em vigor na data da sua publicação. Destaque no 8º, por favor. Destaque no artigo 8º, o colega Gislein. Bem, lida a deliberação. Lida a deliberação. Vamos para... Alguma consideração a mais ao colega relator? Da comissão? Eu creio que é interessante, porque já foi discutido na plenária passada, algumas coisas foram debatidas e, bom, os destaques vieram todos da colega Gislein, mais ninguém tem destaques. Eu creio que seria interessante já tratarmos... Aquilo que não foi destacado, eu acho que já foi muito discutido, que já foi debatido anteriormente, aqui no plenário, e não houve destaque nenhum e a comissão permanece com o texto original. Então, eu proponho que a gente encaminhe, assim, digamos, a discussão dos destaques. E aí, conforme seja, a gente altera a resolução, aprimora, não é? E põe em votação. Vamos fazer, sim. Por a discussão, o colega Janô, a colega Gislein, alguém mais? Por enquanto? Colega Janô. A minha consideração não se remete exclusivamente a pontos dessa resolução, mas a resolução como um todo. Me preocupa muito. Eu recebi essa comunicação em agosto, um ofício, pedindo para dar opinião, emitir uma opinião, não tive nenhuma resposta a respeito dessa opinião, apesar de que minha opinião já era, por natureza, contrária a esse tipo de coisa. Eu acho que essa resolução, além de ser um engessamento da presidência, ela está, juridicamente, ela não se sustenta, no meu modo de ver. Eu acho que ela cria uma espécie, com o objetivo de tentar defender o profissional, ela acaba criando um tribunal de exceção. Eu acho que amplia. Eu estou fazendo uma declaração de voto contrária e que, alertando os conselheiros para onde se está levando isso. Quando se fala aqui, considerando que é uma ofensa ao profissional, o que é uma ofensa a um profissional? Que tipo de ofensa é essa? Quem tem que dirimir essa ofensa? Na verdade, se um profissional está ofendido, ele vai processar o sujeito na justiça, por um leigo que fez uma crítica, ele vai à justiça e vai ter um tribunal, isso vai render. Agora, nada impede que esse profissional solicite ao cal que se manifeste. E o cal, a meu ver, através do seu presidente, pelas medidas que lhe são próprias, ele pode se manifestar, pode ouvir o conselho, pode fazer o que ele bem entender. Agora, para isso, não tem que ter uma resolução, é mais uma burocracia, é mais um... Sabe? E, além do mais, está cheio de coisa, a finalidade de promover a reparação, ou é para promover ou não é. E, por aí em diante, eu acho, eu estou declarando meu voto contra e acho perniciosa essa resolução. Acho que ela é comprometedora e não fica bem para o cal colocar isso. Essa é a minha posição que eu estou submetendo a vocês. Muito obrigado. Bom, como de costume, eu vou encaminhar aqui por ordem de inscrição e, naturalmente, o colega Napoleão, por ser o relator da matéria, terá a condição de se manifestar após isso. Podemos ouvir a colega Gislane? Não está. Pela ordem, o colega Napoleão, como relator da matéria. Eu preciso falar em nome da comissão, porque o que o colega Janot coloca, ele fala em tribunal de sessão, ele fala em burocratismo, ele fala que essa proposta é uma proposta inconveniente, no mínimo, pelo que eu entendi, até se fosse o que para falar, poderia até usar um termo exagerado e chamar de indecorosa. Bom, essa proposta não foi apresentada pela primeira vez aqui. Foi estabelecido todo o histórico do que aconteceu dentro do dia a dia dos conselhos, que gerou esse debate entre as comissões de ética. Essa proposta veio ao plenário na plenária passada e foi explicado por que seus objetivos e o plenário assim entendeu. Não se trata de criar nada de exceção, nem muito menos diminuir as prerrogativas de um presidente de conselho. Que também não podem ser imperiais, como nós sabemos, e nenhum presidente quer isso. E a proposta partiu de presidente de conselho. Por sinal, a colega presidente do conselho, Rio Grande do Norte, além de arquiteta, também é advogada e muito competente. Este mesmo tipo de instrumento existe em outros conselhos. Nós pesquisamos, sim, e apresentamos aqui. O exemplo mais evidente desse tipo de instrumento é a ordem dos advogados do Brasil. Existe realmente a ofensa a um profissional no exercício da profissão. Existe a ofensa a um arquiteto que é fiscal do conselho, muitas vezes, por pessoas que se avoram, a partir mesmo de uma posição, de um cargo de importância pública, a falar certas coisas que não se devem falar e o conselho tem que, sim, defender a profissão. Então, é nesse sentido. É nesse sentido que a proposta foi colocada. A manifestação de voto do conselheiro também, de certa forma, me altera o ânimo, porque ela é prévia, antes de um próprio debate que pode ser colocado aqui. Quer dizer, então é o seguinte, essa proposta é indiscutível, essa proposta é inaceitável. Bom, então, conselheiro, quer dizer que todos nós aqui trabalhamos seis meses numa discussão como essa e outros conselhos estaduais, numa coisa completamente absurda, eu não consigo ver desse jeito. Eu, sinceramente, com toda a minha incapacidade de compreender as coisas, não consigo ver isso dessa maneira de achar que estamos criando qualquer modelo de exceção aqui no conselho. E a nossa assessoria jurídica também não viu assim. Estão aqui os dois assessores jurídicos nossos aqui presentes, e não viram isso como uma arbitrariedade, nem uma forma ilegal proposta por essa comissão. Então, o argumento de que existe uma ilegalidade, que existe uma corrupção, digamos assim, de valores democráticos e constitucionais, para mim, choca. E eu não consigo entender por que essa insistência, porque o conselheiro já falou isso na reunião passada, na plenária passada, e eu entendi que tinha esclarecido. Então, eu quero manifestar que eu não concordo com isso, e referendo que o trabalho que foi feito foi legítimo, e foi um esforço coletivo, e não foi à toa. Porque temos situações concretas, de humilhações que colegas recebem no exercício da atividade profissional. Não se trata de defender, digamos assim, a honra em geral, porque, de fato, aí você vai à justiça, vai à denúncia no Código Penal sobre injúria, difamação ou calúnia. Não se trata disso. Se trata de defender a imagem da profissão, em qualquer circunstância. É isso. Obrigado, colega Napoleão. Bem, eu vou consultar o plenário sobre um procedimento que não é usual, mas nós estamos com tempo para fazer o debate. Pelas nossas normas, cada conselheiro se manifesta duas vezes antes do processo de votação, correto? Eu gostaria de pedir ao plenário o entendimento acerca de possibilidade de manifestações um pouco maior e que ficaria ao meu critério finalizar o processo de discussão, caso eu percebesse que está extrapolando o tempo adequado para a gente resolver. Pode ser assim? Quem, por favor, concorda com essa proposição? Levanta a mão, por favor. Contrários? Abstenções? Abstenção. Então, eu estou liberado para fazer a inscrição mais do que duas vezes por conselheiros e vai ficar ao critério da mesa, certo? Paralizar a discussão a partir de que tenha vencido a quantidade de manifestações por conselheiro. Bom, pela ordem de inscrição, o colega Gislaine. Está inscrito após o colega Gislaine, conselheiro. Bem, esse tema passou pela COA na forma de consulta e tudo, conversei várias vezes com o conselheiro Napoleão com relação a essa questão, que, pelo que a gente vem entendendo, é uma questão cara à ética e, provavelmente, pelo entendimento dessa resolução, também ao CAL, na medida em que esse assunto vem sendo tratado em todos esses eventos. Eu tentei ir na reunião, na comissão de ética, na semana passada, mas, infelizmente, o pessoal não estava aqui em Brasília. A comissão de ética se reuniu fora daqui, porque eu tinha uma série de destaques a fazer e era muito mais fácil conversar com a comissão e não chegar aqui. E não era um destaque que eu pudesse sugerir um outro modelo ou um outro texto, porque a maior parte são dúvidas de como vai funcionar isso. Ou seja, eu tenho dúvidas de tramitação e eu tenho dúvidas de mérito. São as duas questões. Então, ontem falei com o conselheiro Renato, que estava representando a ética no conselho diretor, sobre essas minhas inquietações, e fui aconselhada a trazer, de qualquer maneira, o debate do plenário. Hoje também conversei com o conselheiro Napoleão. Não me agrada nada fazer destaques para uma resolução de duas páginas, praticamente todos os parágrafos, mas eu me vi nessa condição, na medida em que eu não consegui ir na comissão de ética, justamente para debater o assunto, depois que eu recebi. Eu estou falando com o conselheiro Gislaine, a COA não tem nada do que é isso. Então, eu só queria explicar o motivo pelo qual eu trouxe ao plenário todos esses destaques. A maior parte deles é no sentido de tramitação e eu tenho dois questionamentos com relação ao mérito propriamente dito. Eu não sei se já é para começar os destaques agora, acho que não ainda. O processo está em discussão, o processo está em discussão, a palavra está com a Cidade do Gislaine, e a manifestação pelas instituições é livre ao plenário desde que faça a instituição. Após isso, nós temos a discussão pelos processos de estados. Estou entendendo que nós vamos fazer uma rodada de manifestação livre e depois passamos aos estados. Então, não. Pode ser? Está ok. Então, pela ordem, o colega Janô, depois a colega Cássio. São duas questões. Uma é que eu entendo que enquanto uma resolução não foi aprovada, qualquer conselheiro tem o direito de se manifestar a respeito dela. Essa resolução deverá ser ou não aprovada hoje. Então, se ela foi uma minuta aprovada ou discutida, seja logo que for em reunião passada, não impede que cada um se manifeste. Então, enquanto isso existir, eu me julgo no direito de manifestar e vou continuar me manifestando. Segundo, com relação a... Nós fomos consultados, os conselheiros foram, de fato, consultados. E eu fiz um ofício nos prazos estabelecidos, apresentando sugestões. Minhas sugestões não são obrigadas a serem aceitas, mas não se mudou uma vírgula daquilo que foi apresentado onde teve as sugestões. Então, eu acho que é uma questão mínima, mínima, até de gentileza se comentar, se justificar, mas tudo bem. A pessoa pode não aprovar um toque. Agora, por último, é porque eu continuo insistindo nessa tecla. Quando a gente usa uma palavra ofensa ao profissional no exercício das suas atividades, isso é muito abrangente. Eu não sei, conselheiros, se vocês pensaram num aspecto grave, que é a crítica de arquitetura, que é algo que está acontecendo, não é de hoje, acontece há muito tempo. a crítica é uma coisa saudável para a produção da arquitetura. Um documento desse amanhã pode servir para que algum colega, mesmo colega nosso, não é nem um jornalista de fora, faça uma crítica ao trabalho do Claudemir, lá em Manaus. O Claudemir se sinta ofendido, e, sabe, é nesse sentido que eu quero dizer que nós estamos criando algo que pode impedir a manifestação livre de quem quiser a respeito da arquitetura. Ofensa é outra coisa. Se me ofender, se alguém me ofender profissional ou pessoalmente, pessoa física, eu vou recorrer, nós estamos no regime democrático, eu vou recorrer a quem de direito para processar esse indivíduo. Então, o que eu quero simplesmente dizer, eu não sou contra o que está aqui, o que sou contra é ter uma resolução para isso, porque só serve, e tem uma tramitação burocrática enorme, até o presidente se manifestar, vai ter que passar por diversas instâncias, até a aprovação do plenário, essa altura já se esvaziou até a coisa. Então, é isso, é sobre uma questão conceitual que eu estou querendo trabalhar com vocês e alertando para o cuidado quando a gente aprova uma resolução assim. Obrigado. Antes de passar a palavra para a colega Cássia, eu gostaria só de esclarecer o procedimento que ela fala do colega Jandr. Quando a resolução roda para conhecimento e para contribuições, as contribuições devem ser levadas à comissão. A comissão acata ou não, não necessariamente a comissão precisa responder a outros colegas que contribuem efetivamente com esse afim. Porém, caso a contribuição seja do colega conceder, e é isso que o difere de um afeto comum ou de membro da sociedade, ele poderá sim fazer sua manifestação acerca da contribuição que ele enviou à comissão. Porém, a comissão não é obrigada a responder todas as contribuições que são feitas. Poderá ela acatar ou não, apesar da manifestação do conselheiro servido em plenário. Por favor, colega Cássia. Eu, sinceramente, me estranho, meu querido professor Janô, esse seu documento não chegou à comissão. Então, eu gostaria de saber para onde foi encaminhado e por que esse documento que o senhor exige não chegou à nossa comissão. porque se assim tivesse chegado, como disse o presidente no exercício, se assim tivesse chegado, certamente a gente teria lido e discutido. Mesmo a gente não estando na reunião passada em Brasília, inclusive isso foi colocado na seminária passada, o colega do Júnior, você já tinha conhecimento que essa reunião da sede aconteceria em Viabá, que o nosso coordenador colocou em plenária passada. Em Viabá, a gente fez a reunião da comissão. Então, todos os questionamentos que tivessem chegado até a comissão, certamente seriam matéria de discussão em Viabá. Daí também, eu gostaria, depois que o professor me falasse para quem foi e por que eu gostaria que a Daniela alguém pudesse me informar por que esse documento não chegou até a comissão. Porque é grave quando chegamos aqui no seminário e a gente vive assim, ah, foi na comissão, a comissão não leu, não me respondeu, mesmo podendo não responder, como foi bem falado pelo nosso presidente, mesmo podendo lutar. Agora, pior ainda quando essa comissão desconhece o documento a que fala. com relação ao que a colega de Jair falou, eu não entendo também, pelo motivo da comissão não estar em Brasília, esses apontamentos que você coloca aí no Brasil chegados também. Logicamente, conversando é muito melhor, né? Logicamente. Mas, eu acredito que você também deveria ter encaminhado para a gente até para que a gente tivesse discutido na reunião de Viabá e hoje a gente já teria mais conhecimento das suas dúvidas e, certamente, a gente poderia ter respondido. Logicamente, isso não seria como uma boa conversa, mas, talvez, pudesse já ter clareado as suas dúvidas até o ponto de não chegar numa reunião como essa e eu ter destaque praticamente na proposta toda. Eu até fiquei observando, talvez a colega pudesse ter pedido destaque na própria revolução inteira. Por que os ativos que ficavam fora também poucos, né? Então, fica aí a minha... Eu, assim, sinceramente, eu tenho estranheza diante desse espaço. Eu dou para o senhor responder para mim para onde foi esse ofício e até agora eu quero saber onde ele está, porque até agora a comissão não tem. Colega Janô, eu lhe escrevo novamente pela ordem, colega Mané. Bom, eu concordo com o que foi falado até aqui com os dois lados. Eu acredito que a minha preocupação mais sobre essa criação dessa resolução é que se nós não estaríamos criando uma oportunidade de se ter como se diz trabalhos jurídicos com relação a uma defesa que o profissional faça ou o CAL faça desse profissional, não tiver um embasamento jurídico muito bem feito, reverter contra o CAL e o CAL ser indenizado a começar a pagar danos morais, enfim, algum outro tipo de sanção que nós podemos ter e isso começar a ser uma rotina. Então, ou uma, ou nós realmente podemos, apesar de termos excelentes profissionais, a minha preocupação, como acontecia muito no CREA, no caso de denúncias de profissionais que tinham excedido o limite de ART, enfim, e o CREA acostumava, já era praxe, começar a pagar indenizações. Minha preocupação é essa, mas, de um lado, eu compartilho um pouco com o Janot e o seguinte, se o cara foi ofendido, tem a justiça para se valer da justiça e se faça aí. Eu acho assim, ter atenção, temos essa oportunidade de conversar, para que a gente não traga mais um problema para que o CAL tenha que resolver essa preocupação. Se tiver tudo certo, se tiver tudo organizado, eu não vejo problema de instituir a resolução 110, que já é muita para que nós temos aí. Era só isso. Obrigado. Obrigado, colega Manel, pela ordem, colega Janel. Olha, era só para te informar, Cátia, que eu, infelizmente, não trouxe. O ofício que eu recebi é um ofício protocolado, ofício circular da presidência, do dia 9 de agosto, e eu respondi para a presidência no dia 6 de setembro, localizei aqui, no dia 6 de setembro, eu localizei. na verdade, eu não, dentro do prazo, ele falou, essa foi só para te explicar, no dia 6 de setembro, eu mandei, ele, o ofício, foi um ofício mandado, um protocolado direitinho, mas era algo que dizia, mais ou menos, o que eu disse aqui, em poucas, alertando o que eu alertei aqui, não era muito diferente disso. não deve ter isso. Só obrigado. Eu vou verificar junto à assessoria, lá do gabinete, onde aqui, efetivamente, foi protocolado, se foi encaminhado, se não foi recebido pela comissão, ou se efetivamente não foi encaminhado. Bom, nós não temos mais inscritos nessa rodada de discussão, então, passamos às análises dos destaques, está certo? Como já dito aqui, todos os destaques foram feitos pela colégia Islaine, eu vou abrir a palavra e liberar cada um deles. Por favor, colégia Islaine, o primeiro destaque, meus dois primeiros considerantes. Eu, antes de seguir nos destaques, eu preciso dizer para a conselheira Cássia que eu realmente me sinto absolutamente constrangida, ainda que esteja no direito de conselheira para aqui debatendo, da gente levantar todos esses pontos, comuniquei isso ao Renato ontem, comuniquei hoje ao Napoleão, não acho que seja um procedimento confortável, sinceramente. O que não pode é deixar passar batido. E pelo, agora, pelos destaques e a discussão, os colegas vão entender por que não tinha como fazer de outra maneira que não fosse conversando com a comissão. Um detalhe importante, eu podia até pedir vista dessa resolução. Por que não? Porque é um tema eminentemente tratado pela ética. Eu não me sinto competente para puxar uma resolução dessas para mim, que é um debate, uma discussão da própria ética, e tentar elaborar algo em cima disso. Eu não tenho conhecimento suficiente da matéria, mas eu tenho muitas dúvidas do trâmite e algumas do mérito. e esse é o motivo pelo qual eu trago essa discussão. Qual é o primeiro destaque? É o considerando? Bem, considerando... Eu vou ler, então. Considerando que a ofensa ao profissional no exercício de suas atividades atinge a credibilidade pública da arquitetura urbanista. Isso é uma afirmação que é feita num considerando. Porém, durante a resolução aqui, em alguns momentos se trata a questão como a ofensa ao profissional podendo, inclusive, ser retirada por ele e em alguns momentos trata de que essa ofensa possa ofender também a arquitetura urbanismo e, nesse caso, não poderia ser retirada e o Conselho teria que tomar ao pé de ofício, inclusive, o andamento. Logo, se a gente diz não considerando que é uma ofensa ao profissional e que atinge a credibilidade, como é que depois nós vamos tratar isso de duas formas diferentes? Se nós já estamos afirmando que é não considerando. Vejam que depois, ao longo agora, a gente vai poder explanar na forma como isso é tratado de maneira diferente a seguir. Segundo considerando. considerando que o desagravo público tem a finalidade de promover a reparação moral do arquiteto urbanista ofendido no exercício da profissão. Se encaixa no mesmo que eu comentei há pouco, mas eu teria agora os meus três questionamentos de mérito, fora aqueles que eu já destaquei que são de trâmite. O primeiro, aí, conselheiro Napoleão, se puder me ajudar, são dúvidas. A gente está falando aqui, é de um profissional ofendido. Aí, assim, o desagravo, ele se encerra dentro do conselho, no caso, quando alguém reclama de uma ofensa só no nível do desagravo, propriamente dito, o conselho não teria que, eventualmente, promover um outro tipo de denúncia, etc., em função de uma ofensa que alguma pessoa tivesse ofendida e tivesse manifestado ao conselho, essa é a minha primeira dúvida. A segunda, essa ofensa não está clara se ela for feita por um arquiteto urbanista. Se ela for feita por um arquiteto urbanista, qual é o tratamento dado? O desagravo é feito da mesma maneira? ou ele, eventualmente, estaria submetido ao código de ética ou coisa do gênero? E terceiro, além do ofensor poder ser um arquiteto urbanista, também, além do ofendido, não pode ser um conselheiro também um ofensor? Ou seja, se o conselheiro ofende, como ele vai ser tratado pelo conselho? Essas três questões, para mim, são de fundo ou de base, conforme a gente possa entender, e não estão esclarecidas, ao meu ver, dentro dessa resolução, no sentido de que nos levam a refletir sempre, a gente fala do ofendido, que é um profissional, ou até um empregado do conselho, mas a gente não fala do ofensor em momento algum. e esse ofensor pode ser um arquiteto, pode ser um conselheiro e pode ser um leigo. Nós vamos tratar todo mundo da mesma maneira? Então, essas questões, para mim, estão em aberto. E esses eram os motivos pelos quais eu gostaria muito de ter conversado com a comissão e não tive oportunidade. Além disso, tem as questões de trâmite, que aí a gente pode ir adiante. A palavra do colega Napoleão. Então, eu acho que as questões que a colega Vilani coloca são muito pertinentes e, de fato, promovem as explicações necessárias. porque em uma resolução, um texto como esse, qualquer que seja, cabe interpretação e dúvida. Então, o que a Vilani coloca aí são preocupações, digamos assim, legítimas e que o texto pode esclarecer. Naquilo que o texto não corresponde a esses considerandos e esses princípios, é claro que o texto tem que ser alterado. E daí se aperfeiçoa para dar uma segurança. Mas a primeira questão que ela fala, que a Vilani fala, é exatamente a questão do caráter da ofensa. Quer dizer, o considerando que diz, é o segundo considerando aqui do texto, que a ofensa ao profissional no exercício de suas atividades atinge a credibilidade pública da estrutura e da urbania. Bom, esse considerando estabelece o quê? Que isso é genérico. Que qualquer ofensa a um profissional, seja que profissional, seja ele um conselheiro, seja ele um empregado público do conselho, um assessor do conselho, ou mesmo um arquiteto registrado, esta ofensa a esse profissional no exercício de suas atividades, esta ofensa e ofensa, a palavra ofensa, ela tem um caráter de definição jurídica também. Então, quando se fala aqui ofensa, não é uma, é um substantivo que se fala aqui, não é nada assim, metafórico. A ofensa é no sentido daquilo que é considerado legalmente uma atitude ilícita em relação a uma declaração a uma pessoa. Isso é uma ofensa. Então, a ofensa está prevista lá, e as pessoas podem até falar como é que se caracteriza a ofensa do conselho jurídico. Bom, então, veja bem, qualquer índice for atingido dessa maneira, considera-se que isso é uma, que isso atinge a credibilidade da profissão. Quando uma resolução se fala naquele caráter que se torna de ofício e desagrava, é quando, veja de lá, uma diferençazinha de colocação. Lá se fala quando se estende para todos os arquitetos. Aqui é o seguinte, aqui é uma consideração assim, que aqui poderia ser colocado indiretamente atinge a credibilidade da profissão, qualquer que seja ela. Agora, às vezes, essa ofensa é direcionada à pessoa, daquele arquiteto. E às vezes é assim, ah, os arquitetos são desonestos. Quando esta ofensa extrapola e atinge para todos os arquitetos, aí o conselho não pode estar calado. Mesmo que o ofendido queira retirar a queixa, não é? agora, a ofensa aqui é sempre, digamos assim, a vítima da ofensa é um profissional. Agora, o ofensor seja quem for. Agora, no caso desse ofensor ser um arquiteto, que esteja registrado no conselho, além do desagravo, ele sofrerá um processo a partir do código ético. Aí nós temos o código ético também, seja ele conselheiro, seja ele assessor, seja ele um arquiteto, quem quer que seja. Está entendendo, Gilano? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Então, nesse caso, além do desagravo, há também um processo naturalmente, que já existe até. Então, o fato desagravo é uma prerrogativa do conselho em termos de proteger a credibilidade da profissão em qualquer situação em que ela foi atingida através de ofensa. Agora, fechando mais esse raciocínio, quando a gente fala mais na frente no artigo, fala quando é para todos os arquitetos. Então, se não foi para todos os arquitetos, o considerando entende que indiretamente também atingiu a credibilidade da profissão. Indiretamente atingiu. Porque ele foi atingido, porque ele foi atingido, porque ele foi desagravado na honra profissional. Não foi? Tanto é que mais na frente se fala. Questões que não são vinculadas, digamos assim, ao cuno profissional da ofensa, não se trata de matéria para desagravo do conselho. O conselho tem que tratar da profissão. Ele não pode extrapolar e se tornar uma corporação de ofício que vai defender qualquer perpetuação. As outras ofensas, e esta também, cabe processo judicial de quem queira se fechar. Pode ir à justiça, porque a ofensa pode ser uma injúria, uma calúnia, uma difamação, que são crimes previstos no código penal. Então, não vejo por que esse considerando está fora de uma certa lógica geral da resolução. bom, a questão do segundo considerando, o assunto não é o mesmo, a mesma coisa. Quer dizer, a reparação moral, aqui no caso, é porque aqui é o seguinte, aqui no caso, se estabelece nesse considerando a finalidade. A finalidade objetiva é a reparação moral no âmbito do exercício profissional. Mas, essa reparação moral no âmbito da justiça é mais ampla. Mas, assim, uma coisa é uma reação, por exemplo, em relação a um pronunciamento de alguém que investido em uma autoridade humilha um colega, entendeu, que é um servidor público, por exemplo, que o conselho tem que pode de imediato reagir a isso através do desagravo. A outra coisa é esse servidor entrar na justiça contra essa autoridade e se sabe que a justiça está abarrotada de processos, de toda a ordem e, logicamente, ele vai conseguir, digamos, o que é justo dentro das possibilidades. Mas, o desagravo, ele é colocado sempre pelos conselhos como uma reação imediata. Ele não pode ser uma coisa para ficar assim, ah, foi ou não foi, foi ou não foi, com situações tão evidentes, essas que são passíveis, que é possível que haja uma reação porque a gente vê, por exemplo, eu me lembro que assim no primeiro ano que o conselho foi criado, um jornalista famoso numa revista de grande circulação, ele faz um texto falando de uma relação pouco ética de um arquiteto com serviço a ele prestado, mas ele generaliza, ele generaliza, né, e ele coloca assim, os arquitetos são assim. Ali era um caso de desagravo, né, ali era um caso, nós não tínhamos nem essa experiência ainda para reagir. Então, essas coisas existem, entendeu? Então, nesse sentido que é colocado aqui, então, indiretamente será sempre uma ofensa ao exercício da profissão, né, porém, porém, em determinadas situações se torna diretamente, por quê? Porque o ofensor, além de tudo, generaliza para todos os arquitetos, daí que vem aquele artigo lá nesse sentido, bem? Então, esse foi o entendimento da comissão em relação a esses dois, não sei se eu respondi tudo ou falta alguma coisa. Claro, Silêncio. Eu estou tentando estabelecer o rito aqui na discussão, fizemos uma rodada de discussão livre e agora nós estamos para a discussão dos considerantes efetivamente, né, dos considerantes, dos destaques aí feitos. vamos abrir a discussão de cada destaque de artes. Vamos falar de ela. Bom, eu considero que essa resolução, na verdade, ela está defendendo a profissão, não está realmente defendendo o arquiteto. Agora, a profissão, ela foi atingida através de um arquiteto, né, ou seja, ele teve uma difamação, mas isso atingiu literalmente a profissão, atingiu todos os arquitetos. Então, nós não estamos só defendendo o arquiteto, mas a profissão, né. Bom, eu sugeri, no caso aí, nesse considerando, que ficaria, deve ficar assim, considerando que a ofensa ao profissional no exercício dessas atividades venha a atingir a credibilidade pública da arquitetura e do urbanismo. por favor, o colega Ed está fazendo uma proposta de institutivo do considerando. Eu acho melhor copiar, copiar e colocar a considerando alterada logo abaixo em outra peça. O que pode ser que tenha, depois a gente tem que votar em relação a antigo que... É que eu mesmo, por favor. A proposta, né. Nós estamos no processo de instituição desse considerando. Alguém mais quer se manifestar? Eu gostaria de me manifestar novamente sobre ele. eu acho que... Vejam bem o que eu vou dizer agora, colegas. Eu não consigo votar um considerando, modificando simplesmente uma palavra ou outra. Por quê? Porque há reflexo disso que a gente está falando aqui, desse debate, em toda a resolução. E esse era o motivo que eu não podia fazer um conserto ou uma proposta de um item ou de uma palavra ou de uma frase. Porque há arrebatimentos ao longo do texto da resolução que não me permitem corrigir simplesmente uma palavra. Então, eu não tenho condição de votar numa frase agora, se ela for a votação, porque, se nós votarmos essa frase aqui, a gente vai ter que mexer em outras coisas ou essas coisas vão perder o sentido. Então, realmente, eu não me sinto em condição de fazer uma votação sem ler tudo que a gente está falando aqui. O colega relator da matéria que tem a questão. Eu creio que nós temos que seguir o regimento. O regimento estabelece a votação dos destaques que precede o texto original e muitas e muitas vezes aqui houve placar de emenda, houve, inclusive, a conspita a relatoria e a comissão se acata a mudança e a mudança estabelece, porque nós vamos ter que votar um texto final, seja ele emendado ou não, aprovado ou não do destaque. Os destaques que foram destacados, eles foram destacados para debate e para apresentação de alternativas. Se não for assim, nós vamos perder uma tarde, uma tarde mais, considerando o tempo que se perdeu nesta comissão, nas comissões estaduais, discutindo essa matéria e as demandas que já se estabeleceram nos conselhos, que não foi uma criação, essa proposta de desagrado, como eu falei na reunião na semana passada, não foi uma criação própria da comissão de ética, foi a partir de demanda do dia a dia das comissões de ética que surgiram esse tipo de problema. Então, foi a partir daí que se foi formulando, foi se buscar em outro conselho, nós não estamos inventando a roda nem descobrindo a porta. Agora, se nós não seguimos o regimento para tratarmos os destaques, vendo os substitutivos, para votarmos a matéria, a ideia é que se não vote hoje, então que se não queira votar hoje, que se peça vista, que se leve, que se traga uma alternativa. Porque eu acho que nós não podemos perder uma tarde inteira para não votarmos nada e esse assunto já está decorando mais de, há meses que esse atento se desenvolve em reunião. A última reunião da comissão de ética, que foi, que aconteceu na sede do Cal Mato Grosso, além das sucessões que surgiram lá, que nos levaram até lá, que nos levam 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 até lá, levar também a esse debate durante, pelo menos, umas duas horas a mais, tudo que foi proposto foi considerado. E, infelizmente, o ofício do colega Jean Nô não chegou até nós. Se tivesse chegado, essas colocações que ele fez aí, que devem estar muito mais fundamentadas no ofício, a respeitabilidade da arquitetura, seriam consideradas. Então, o nosso código de ética fala, inclusive, que é dever do arquiteto incentivar a crítica fundamentada da arquitetura do Brasil. A crítica fundamentada. Então, isso tudo poderia estar até mais esclarecido. Agora, se é para pedir vício, se citar esse vício. Se não, se citar esse vício do Estado, apresentar propósito alternativo e se colocar em votação. É o que eu estou colocando. Colega relator, fique tranquilo, que o regimento será seguido. Exatamente. Nós estamos em um processo de discussão do primeiro considerando. Há uma proposição de discutir e de alteração do primeiro considerando. A palavra está com o plenário de instituição para ver se há uma segunda proposta ou não. Caso não haja, vou consultar o conselheiro e o relator se há concordância e acata a meditação e o institutivo e só a partir daí a gente vota ou não considerando. E assim será feito com todos os considerandos que aqui estão. Perfeito? Então, tranquilo, que o processo regimental em relação à discussão dessa matéria será seguido. Pela ordem, colega Renato. Bem, colega, naturalmente esse assunto não está em pauta à toa, surgiu de uma realidade. Pode ser que a interpretação dessa realidade, das medidas para essa realidade não desagrava a um colega de teto e tenham várias visões. Está se vendo assim. Agora que chegou no ano e a discussão plenária está se vendo assim. eu estou com essa sugestão do Napoleão. Eu acho que eu já tinha percebido que, para atender às dúvidas de mérito da Conselheira de Lênia, algumas correções no texto resolveriam. Mas, se nós ficarmos debatendo palavras para justar em uma plenária como essa, nós vamos provavelmente perder muito tempo. De mais a mais, é inconcebível se deixe de analisar contribuições. Se o conselheiro Janot mandou um documento e a Comissão de Ética não o recebeu, que parece absolutamente legítimo que se pare para pensar no que que lhe serveu. Então, mas nós não terá oportunidade de refletir sobre isso no contexto da proposta que está sendo feita. Então, eu acho, presidente, que esse processo deve ser retirado de pauta para que seja examinado à luz das observações de uma análise mais refletida que contemple todos esses associados. Então, não temos pressa de fazer esse documento. Nós não podemos fazê-lo erradamente por uma questão regimental ou de tempo. Eu acho que nós devemos retirá-lo de pauta ou para algum conselheiro ou que volte para a comissão que promoverá um debate mais amplo e inucioso e na próxima plenária ele volta. Eu acho que a minha proposta seria retirada de pauta. A manifestação do colega Renato prejudica a discussão inteira daqui para frente que eu fiz os outros considerantes. Por isso, quem tem a atribuição de retirar ou não de pauta é o conselheiro relator da matéria. Então, eu confio que o conselheiro relator da matéria se concorda com a proposição do colega Renato de fazer, de retirar de pauta a discussão para que se possa ajustar. Eu estou evitando de fazer um comentário a respeito de juízo a respeito dessa situação que não me cabe aqui, mas que se aceita a possibilidade de retirar de pauta para até onde é entendido que essa discussão há dúvidas acerca do mérito desta proposição. Não que o mérito esteja errado, mas que há dúvidas sobre o direcionamento desse mérito. eu confio que o colega Napoleão se aceita a proposição feita pelo colega Renato. Vamos saber se a dúvida apresentada, a dúvida destacada foi, toda ela, foi da conselheira de lá. Os demais conselheiros não apresentaram o destaque e em dúvida. esse projeto de resolução foi apresentado na semana passada pela comissão. O plano coloca questões de a dúvida em relação a mérito. O que ela apresentou em relação a se considerando, eu coloquei o ponto de vista que foi desenvolvido, discutido entre as pessoas e os conselheiros na comissão, parcialmente com a assessoria jurídica desse processo. Essa matéria passou pela nossa assessoria jurídica. Então, nós temos a pena segurança de que pedimos o trânsito e o trânsito dentro do grau de profundidade que nós temos. Nós não puderamos fazer ou refazer isso aqui além do que já fizemos. Então, a única maneira disso ser obstruído de discussão e votação nessa plenária é através de um pedido de vista. Mas eu não vejo sentido a comissão que deve estar mais e mais ainda sobre essa matéria. Mesmo que a comissão tem outras faltas que são até, digamos assim, emergenciais a encaminhar. Nós temos uma falta longa na nossa próxima reunião. Temos, inclusive, uma reunião extraordinária com o nosso professor, colega João Honório, a respeito do código de atos comentados. O código todo está comentado e proposto pelo colega e ele propôs reunir com a comissão. Ele que propôs isso, ele tem a liberdade de fazer comentário, mas ele diz que tira a comissão e nós nos comprometemos. Então, nós não temos mais condições, eu convido a colega da comissão e colocar isso na pauta. Em todas as etapas necessárias, começamos discutindo com os estaduais, com as comissões estaduais, crescemos ao plenário, houve uma série de desencontros, como foi colocado a partir da colega que o colega ganou a respeito de que nunca chegava na comissão e assiste pelo ganor, a comissão e o vilar não conseguiu encontrar com a procedência, enfim, então, eu talvez uma alternativa é, então, se eu ler aqui no final o que existe, eu acho que a comissão e o vilar pela quantidade de traficações ou então o conselheiro ganhou também, poderiam que de risco e trazer uma proposta rentiva e aí se votaria uma em relação à outra e se por acaso a proposta for vulnerável ao mérito que a comissão entende que o ganhou, a comissão não tem problema que a gente coloca todos e atacarem a proposta substitutiva. Acho que seria um caminho que para mim parece mais regimental. bem, pela fala do colega na PNU eu estou entendendo que não há concordância com a proposta do colega Renato na solicitação na proposta feita pelo colega Renato de se retirar de pauta o assunto. Bom, de fato, só para organizar o rito dessa discussão, de fato, esse assunto, essa resolução parte por todos os prontos legais que estabelecem a nossa resolução ao nosso normativo, rodeu em consulta os estados, reuniu na plenária anterior, seguiu todos os ritos estabelecidos. Ocorre que, aí eu queria fazer uma correção no entendimento pela minha apelião, dois conselheiros se manifestarem contrário ao mérito, foi por isso que eu responderei a questão do mérito. isso, aliado à proposta do colega Renato de se retirar de pauta para que se possa, então, a comissão, com a ajuda dos dois conselheiros, que foi o caso de discutir o mérito, seria uma saída. Nós temos, regimentalmente, três proposições para o encaminhamento dessa discussão. Pode ser retirado de pauta pelo colega relator, pode ser pedido vistas por algum conselheiro que não concorde com o que está sendo apresentado a respeito da matéria, e aqui eu faço um parêntese, vistas a um determinado assunto, ela não precisa fazer adendo ou concordar com o inteiro teor da resolução, ela pode simplesmente fazer uma vista, fazer uma análise inteira, dizendo que não concorda com o teor geral da proposição, porque o mérito é assim, assim é sábio, e obviamente vai ser colocado em votação um contra o outro, então, em pedido de vista, ele não necessariamente precisa ser um relato de reformulação de um determinado assunto, pode ser a negação completa do assunto, também, é porque o tratamento não é usual. E a terceira posição de encaminhamento para esse assunto, obviamente, é o processo de votação, para isso a gente precisa finalizar todo o processo de discussão dos destaques aqui estabelecidos, e terá dois caminhos, ou vota sim pela resolução, ou vota não pela resolução, onde acabaria efetivamente o assunto no conselho, até que outra comissão, ou a mesma comissão, traga novamente isso. Então, seguindo a nossa proposição, rejeitada a proposta do colega Renato pelo conselheiro relator, pois não cabe análise do conselheiro algum, somente do colega coordenador da comissão relator da matéria, peça a colega Guilherme que faça, não havendo mais inscritos, que faça a continuidade da análise do seu destaque. Que eu não pedi a retirada... Oi, eu estou aqui para discutir os termos da mesma, ainda que eu tenha críticas de mérito, já coloquei. eu estou aqui discutindo o texto. Bem, o outro, eu já falei sobre as questões de mérito, eu acho que elas vão voltar, mas as minhas inquietações com relação ao mérito eu já coloquei. Eu agora vou para as questões de trâmite, lendo os outros parágrafos dessa proposta de resolução. Então, eu tinha pedido no segundo, não? Sim. Está ali. A representação depois de protocolada será encaminhada ao presidente do CAL-BR ou do EF para ser encaminhada ao respectivo plenário para conhecimento, o qual designará um conselheiro relator para conduzir o processo. Os processos no CAL, quando chegam em plenário, eles são distribuídos pelo presidente e não pelo plenário. aqui um equívoco, porque aqui diz que o presidente recebe e leva ao plenário e o plenário distribui. Nós não temos o caso do plenário distribuir processos, mas de conselheiro, presidente, no plenário, designar relator de processo. Essa é fácil de corrigir. Eu não... Não, ali diz que fala propor ao plenário, desculpa, eu estou na segunda, né? Para ser encaminhada ao respectivo plenário para conhecimento, não é para conhecimento, é para apreciação e deliberação, o qual... Por solicitação do presidente, não é? Que designará conselheiro relator para conduzir o processo. Cujo presidente, seria cujo presidente designará um conselheiro e o presidente é minúsculo, sempre. Eu não sei, eu não fiz texto substitutivo, tá, colegas? Porque são várias questões desse mesmo tipo. A questão de ordem é levantar pelo colega Wellington. Nós começamos pelo considerando, tá? Então, eu retiro o considerando, já que não vai ser votado, a gente vai analisar tudo, como é que vai ser feita a... Como é que vai ser feita essa situação? Porque a gente vai analisar tudo, depois vai ficar votando, eu queria a informação, porque aí, no caso, a gente tira a situação de prauta. Eu queria desculpar sobre o encaminhamento da discussão, era necessário fazer, eu acho que é mais produtivo, poderíamos fazer ao final, mas eu acho que é mais produtivo que a gente consulte a partir do destaque, nesse caso, é o conselheiro relator, se aceita a alteração substitutiva proposta no primeiro conferência pelo colega Wellington. Então, já fica definido. Obrigado pelo levantamento da questão de órgão. Vamos continuar, então, para essa discussão. A palavra está com o conselheiro de Lange para a discussão do destaque, representação da senhora de um destaque do artigo segundo. Nós estamos no segundo, estávamos arrumando o segundo. Eu vou ler de novo para ver se ficou bom. A representação, depois de protocolada, será encaminhada ao presidente do CalBR ou UF para ser encaminhada ao respectivo plenário para apreciação e deliberação, cujo presidente designará um conselheiro relator para conduzir o processo. Eu acho que o texto está correto, eu não sei se ele está bom, mas ele está correto agora. Mas é no plenário, viu? Está correto, colega Napoleão, me desculpe, mas está correto, colega Napoleão, o assunto tem que chegar ao plenário por um relator. É como o mesmo procedimento, é muito análogo ao procedimento do pedido de reconsideração, onde o presidente primeiro distribui a matéria ao conselheiro relator e o plenário toma conhecimento a partir do relato do conselheiro relator que foi designado pelo presidente. Está certo, está certo. Inverte. Está, mas tem que arrumar a frase, não é? Tem que arrumar a frase. Tem que arrumar a frase. Eu gostaria de fazer uma observação sobre isso, além do fato da frase ser arrumada. A gente está falando de um processo que foi protocolado, ou seja, é um processo como qualquer outro processo do CAL. Ele é numerado, ele é protocolado, ele tem relato, ele tem as provas, enfim, ele tem todos os elementos necessários e ele efetivamente se transforma num processo como qualquer outro. E eu gostaria de fazer essa observação por um motivo, porque foi colocado pelo conselheiro Napoleão que esse seria um artifício mais rápido de se dar um retorno, no caso, ao profissional ou até à sociedade no sentido de se ofender arquitetura e urbanismo. Só que esse processo, na medida em que ele efetivamente for processado, protocolado, papel, e que ele está sujeito a recursos e recursos, etc., e aos prazos regimentais de qualquer processo, ele passa a não ser mais um processo ágil, conforme eu acho que é o entendimento e a vontade com que foi movido, não é? O desejo de fazer esse tipo de resolução. Nós estamos fazendo um processo como qualquer outro com relação a esse material. Bem, podemos passar para o próximo, não sei cadê o meu presidente aqui. A gente tem que ter que você passar que uma conselheira do online está fazendo as suas intervenções. Não, mas eu estou dando um golpe. Não, aí está dando um golpe. Não vou ter como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não, ela não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, não tem que fazer muita coisa, é só encaminhar as palavras. Então, só para confirmar o relator concorda com o texto, podemos passar para o outro ponto do artigo 2º, como está? depois do texto. É, você é conhecido o relator concorda, né? Bom, a ideia, a ideia, a ideia também é seguir o relator concorda, desde que a gente fazia um tempo de forma extraordinária. Se esse extraordinário não estaria... Seguir o termo, o regimento. É, se não precisar de referência de uma situação de emergência, isso vai acontecer, mas, se tem o momento, isso tem o tempo que mais um jeito que se der, não vai ver. Então, o relator concorda, o relator concorda, o relator concorda, ordinário, aí, o que eu acho que o tempo está para a situação, né? E os resultados reunir o relator concorda e até a passagem, né? E os resultados, se eu for que a gente seja, o que nós estamos e o que nós estamos é, 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 é um sorriso, com a alteração, a perda também, a rede papelagem, a obra regimental, né? Mas, então, a intenção, efetivamente, é essa. É um processo, como qualquer outro. Esse é o entendimento. Eu não estou vendo outra maneira de fazer que não seja essa. Por isso que eu estou assinalando a importância da gente deixar isso bem claro. Porque isso, na verdade, vai tirar um pouco da agilidade necessária para dar o retorno de uma ofensa que foi feita. Eu passaria para o... Lu, eu não sei, voltou o Anderson aqui para... Eu não sei se existe essa prerrogativa ao presidente do tal, mas eu estou vendo isso de princípio, que o externo da opinião do Conselho é o presidente, não é? A opinião externa, a opinião que o Conselho ali, externamente, a sua existência, quem fala pelo Conselho, externamente, é o presidente. se estabelecer essa possibilidade do presidente... Mas o presidente vai analisar as questões comprobatórias, ele que vai definir, se está ofendendo a arquitetura, se está ofendendo o arquiteto. Não tem como. Então, por isso, tem que ser assim mesmo. Mas, então, eu acho que foi feito um pedido de alteração lá, Anderson, de texto, uma sugestão de alteração. Tem que ver se está de acordo para ver se a comissão entende que é ok e adiante. A comissão tem alguma outra proposta de substitutivo desse texto? A comissão acata o substitutivo? A representação, depois de protocolada, será encaminhada ao presidente do CAU-BR ou do CAU-F e designará um conselheiro relator para analisar o processo e será encaminhada ao respectivo plenário para apreciação e deliberação. Regimentalmente, nós temos duas possibilidades de encaminhamento de assuntos plenários. Qualquer assunto que entra ao conselho, ele é levado à comissão, para que a comissão de então do assunto analise e venha ao plenário a partir da deliberação de comissão, ou quando o assunto é fruto de um pedido de reconsideração e aí sim o presidente encaminha o processo a um conselheiro relator. Todas as duas hipóteses sempre têm um relato feito por um conselheiro, no caso da primeira, além disso, uma deliberação feita por vários para que o plenário aprecie e delibere. No caso aqui em tela, o que nós estamos admitindo é que um outro assunto, um assunto desse conselho, seja feito o mesmo procedimento de um pedido de reconsideração e não passe por a comissão do mérito do assunto a análise para vir ao plenário. É isso mesmo? É o que nós estamos propondo aqui. É uma exceção à nossa regra, mas não é um problema, até porque no regimento atual não consta pedido de desagravo. E no regimento novo, a gente já está colocando essa possibilidade, mas nós dependemos de que for decidido nessa deliberação para poder voltar ao regimento e, então, regulamentar. Eu só levanto essa questão porque nós, no meu entendimento, a gente pode estar correndo o risco de extrapolar o regimento atual aprovado. Extrapolar. O assunto, efetivamente, ele não tem normativo que o discipline, efetivamente. No meu modo de entender, o correto estaria sem ferir nenhuma situação do nosso regimento se este assunto não fosse designado pelo presidente e fosse levado à comissão do mérito e trazido ao plenário como qualquer outro assunto. Apesar do assunto não estar regimentalmente estabelecido, mas é um assunto do Conselho e esse assunto do Conselho, no meu entendimento, se refere ao assunto da comissão de ética. Era só isso que eu gostaria de ponderar com o senhor. Só uma observação. Se a gente levar esse assunto para a ética, a gente está partindo do pressuposto já que pode haver um indício de ética. E eu acho que não seria a comissão de ética analisar isso daí. Ou seja, não é à toa que esse assunto não está entrando por comissão. Agora, também é fato que esse assunto não está previsto em regimento nenhum. Nem do CalBR, nem nenhum. Ou seja, na verdade, nós estamos criando um instrumento que não existe. Eu não vejo um problema nisso na medida que a gente vai arrumar o regimento logo em seguida. Eu, sinceramente, não vejo um problema nisso. A gente até pode deixar o material aprovado e pensar em entrar em vigor logo que o regimento esteja aprovado. Ou seja, isso não seria um impedimento para a gente analisar o tema e debater, etc. Mas, efetivamente, nós estamos criando uma artística igual da recuperação e não igual a todos os demais que a gente tem. Vejam, colega, eu insisto, novamente, esse assunto não podia ter sido tratado só com mensagem e discussão por contribuição, conforme seria o normal. É muito mais grave no sentido do debate do que propriamente uma simples recomendação, vamos por aqui, vamos por ali. Ele é mais sério, certo? Nesse sentido apenas. Conselheiro, relator. Em relação à questão de termos que ela tem no fim de educação, o problema é que a comissão de educação ela avalia da luta sob o conjunto de profissionais. E, no caso de agrave, pode ter sido feito por um perfil que não é profissional. Então, já é mais ou menos assim essa questão. Então, vamos seguir com... O colega Napoleão, ele acata a modificação do texto? Ok. Então, está acatado. Vamos para o outro destaque em seguida, que é o artigo primeiro, desculpa, o parágrafo primeiro do mesmo artigo. Está funcionando? Bom, o conselheiro é minúsculo, mas isso não é um problema. A questão ali foi corrigida em vários lugares, mas aqui não foi. É só uma questão de texto, não de trâmite. É, compete ao conselheiro relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao existência da posição do cargo. Vejam bem, aqui, eu vou falar isso depois, mas é ou de cargo ou função no CAL. Certo? Para a gente lembrar, daqui a pouco, nós vamos ter que debater essa questão do cargo ou função. Mas o que eu quero destacar nesse parágrafo, que é CAL-UF, CAL-BR ou CAL-UF. Não existe cargo ou função no CAL. Não existe exercício da profissão no CAL. A gente corrigiu em vários artigos e nesse aqui não. Tá? É no CAL-BR ou CAL-UF. Peço aos colegas que lembrem da questão do cargo ou função, porque vai voltar aqui ao destaque. Tá? Segundo, parágrafo terceiro. Bem, o terceiro é exatamente o que eu falei agora, acabei de destacar. Então, diz assim, o conselheiro relator, conselheiro minúsculo, pode propor em seu relatório ao plenário o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as derrogativas gerais do arquiteto urbanista ou ainda se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. O que que diz aqui? Que a gente pode arquivar o pedido a critério do relator nessas condições, certo? Se não for... não, se a ofensa for pessoal, pode ser arquivado, se não estiver relacionada ao exercício profissional, que é o mérito dessa resolução, ou com as prerrogativas gerais do arquiteto urbanista, que eu não sei quais são, não está claro aqui quais são as prerrogativas que podem ser ofendidas, ou se configurar ainda em crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Ok. Então, eu teria duas dúvidas aqui. Primeiro, quais são as prerrogativas gerais do arquiteto urbanista para serem motivos de uma ofensa? E a segunda, como lá no anterior a gente falou em cargo ou função, aqui não está previsto também que dentre essas pessoas aqui, ou motivos para ofensa, seria o exercício de cargo ou função. Deveria estar aqui também nesse artigo, na medida em que a gente fala anteriormente sobre isso. Então, são duas questões que concederam o Napoleão. Um, é inserir o cargo e função ou o exercício de cargo e função e entender o que significa prerrogativas gerais do arquiteto urbanista. E eu teria uma terceira, porque aqui a gente está dizendo também, e não está claro durante todo o texto dessa resolução, que além do fato de ofender o arquiteto urbanista, pode se extrapolar no caso, na ofensa à arquitetura e urbanismo. E nesse parágrafo que diz aqui das questões de ativamento, o prever, não está dizendo também que não foi atingida a arquitetura e urbanismo, que é talvez o item mais importante dessa resolução. além de atingir a ofensa ao profissional, além de atingir o cargo e função, além de atingir nesses méritos todos que a gente está colocando aqui, me parece que o fundo da questão aqui é justamente que é esse o nosso interesse, óbvio, é atingir a arquitetura urbanista. Então, eu acho que são três questões que estão aqui, se o colega não puder considerar. O instinto de detalhar uma situação acaba se criando uma complicação, né? Porque, na verdade, é evidente que o conselheiro reator ele pode pedir o arquivamento, né? Ele precisa estar nesse parágrafo porque ele vai dar o parecer, né? E o parecer ele pode ser considerando que não foi pertinente, né? Não foi pertinente. Então, na verdade, o objetivo aqui é dizer assim, quais são as referências que ele deve utilizar para justificar, digamos, a consideração que aquilo não foi uma coisa pertinente às seteiras urbanistas, né? Aí, perguntam-se quais seriam? Então, as possibilidades são essas, né? Mas aí, na medida que você vai começar a explicar, o mestre, então, a estabelecer restrições daquilo que não foi citado, né? e também estabelecer dúvidas em relação ao que seria, por exemplo, as prerrogativas gerais, né? Eu tenho aqui, por exemplo, se você colocasse a palavra exercício por atividade profissional, né? E as prerrogativas por exercício das atribuições gerais, ficaria mais entendida, atividade e atribuição, ou seja, tendo a atenção em relação a uma situação concreta, em relação às atribuições gerais do acesso, né? Que é esse tipo de atento, ou que são as duas possibilidades que a gente tem a ver ou a que nos interessa, né? Que é atingir, como o diretor considerando a arquitetura urbanista, né? E aí você vê, então, ou ainda se configurar um ativo de parágrafo doutrinário, político ou religioso, ou até que eu se colocasse ou outro. Então, eu creio que esse parágrafo, ele é um parágrafo explicativo, né? A gente pode reforçar essas questões ou pode retirar o parágrafo. sem, digamos assim, sem perda para o objetivo. Porque, eu sei, eu sei o que eu se colocando que é a finalidade, eu se colocando que é característica, não é? Agora, a posição do conselho relator será que seja faltada dentro dos parâmetros regimentais e ilegais. Me permite, conselheira, se a gente retirar a questão do arquivamento, isso é possível? Conselheiro relator pode determinar pelo arquivamento, óbvio, né? Só que a gente não está dizendo aqui pelo arquivamento a gente entende que pode ser arquivado por isso, logo pode ser admitido pelo contrário. Como a gente não está dizendo qual é o caráter da admissibilidade, nós estamos, na realidade, determinando o arquivamento e dizendo em que momento pode ser arquivado. Significa que a gente tirando todos esses itens do arquivamento, a gente teria que citar os itens da admissibilidade. É essa a questão. que eu entendo que está no parágrafo primeiro do arquivo final. Então, eu relevo. Então, pode ser o relatório convencente da existência de prova e vítima relacionada à exercício da profissão ou de cada instituição e tal propósito e anárquo sobre isso. Então, o parágrafo primeiro, ele já tinha lixo, terminou a discussão, colega? Não, não sei bem se terminou. Não sei, não, 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 tem outros colegas buscando o processo de inscrição. Colega, ele. Eu acho pertinente ficar esse parágrafo com ajustes que a Gilein pediu, solicitou. Porque eu acho que tem que ficar mesmo bem visível essa questão do arquivamento se ausência contextual. Tem que estar bem assim, para para não se tratar como o Janot achar, é pessoal, aí pode dar a pedir, informar que essa resolução não é de caráter pessoal, é referente à profissão de arquitetura que foi ofendida. Isso que eu acho importante identificar com as modificações que a Gilein sugere, que a gente pode organizar esse parágrafo. eu posso propor aqui um texto de ajuste. Nós estamos em terceiro, não é? O conselheiro relator pode propor em seu relatório ao plenário o arquivamento do pedido sem a ofensa por pessoal, se não estiver relacionada com exercício profissional ou de cargo ou função, eu tiraria aquelas prerrogativas gerais do arquiteto, porque aquilo ali não está claro, ou ainda se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. do at minuscelo ou 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 E aí Vamos em frente, então. Pode ser, conforme está escrito aí, conselheiro Napoleão. Vamos ler de novo. Conselheiro relator pode propor em seu relatório ao plenário o ativamento do pedido, se a ofensa for pessoal não estiver relacionada com o exercício profissional ou de carga de função, ou ainda se configurar crítica de caráter doutrinário e político religioso. A mim cabe o esclarecimento, esclarecido. Discussão encerrada. O colega Renato pede vista do processo. Próximo ponto de pauta. E eu me coloco à disposição para ajudar no que for necessário, porque aqui adiante tem várias questões do mesmo nível. Bem, passamos. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito disso. De fato, bastante equilibrada a proposição do colega Renato, em solicitar vistas desse processo. E eu estava me segurando para não fazer nenhuma manifestação durante o processo de discussão que não posso fazê-la, mas me parece que a comissão estava com uma intenção que é boa, e o texto que estava escrito era outra coisa. Além de os erros iniciais dos artigos, que são perfeitamente corrigíveis e que um pedido de vista certamente estabeleceria a partir disso. Mas eu quero deixar evidentemente muito claro que a comissão cumpriu com todos os ritos que devem ser feitos para apreciação de uma matéria desse tipo, o que leva uma reflexão ao plenário de quando a matéria vem ao plenário para ser lida, ela também tem que ter a sua devida atenção por esse plenário para que a gente não chegue à situação que chegamos hoje. Vamos para o próximo ponto de pós. Colega Luiz Afonso, por favor. Alô. Presidente, eu queria só que, por exemplo, como eu coordeno a Comissão Eleitoral Nacional, e a gente devia ver onde é que para esses encaminhamentos que vem do CAU, que não chegam na comissão. Porque isso, pela nossa resolução, vem do presidente do CAUF, que é o presidente para depois chegar às comissões. Então eu queria só que desse uma olhada onde é que trava-se. Por exemplo, do colega Jandrô, não chegou à comissão. Ninguém pode nem refletir ou analisar nada. Obrigado. Ok, colega Luiz Afonso, vai ser, obviamente, visto esse caso, não só esse, como os outros. Eu peço a SGM para fazer uma avaliação a respeito de todas as solicitações que estão protocoladas no Conselho, que devam ser encaminhadas à presidência, desculpa, encaminhadas às comissões, que observam onde é que estão essas solicitações, como forma preventiva, para que isso não ocorra mais. A palavra, a conselheira Jandrô pediu a palavra aqui. Eu queria agradecer aos colegas pela paciência de aceitarem o debate dos termos dessa resolução, algo que efetivamente surgiu ao que seria o mais adequado, a gente ter um debate antecipado. Não me orgulho disso, mas eu não tinha como deixar isso aí passar de maneira alguma, em termos do que eu estava vendo ali, que me pareciam que eram questões que precisavam ser debatidas e evoluídas. Conselheiro Napoleão, agradeço muito aí o entendimento e, enfim, a evolução para que a gente possa efetivamente ter a melhor resolução possível. Obrigada, colega. Colegas, eu observo que o plenário está... Desculpe, colega Napoleão, por favor. Eu queria, inclusive, agradecer, assim, o esforço do colega Renato Neves, porque ele sabe tanto quanto eu, quanto tempo nós tratamos esse assunto. E ele, assim, foi para um satisfício, porque o Renato está todo encarregado, nessa comissão de harmonização, por exemplo, e eu queria manifestar, assim, em princípio, uma gratidão, assim, saudariedade ao Renato, por exemplo, a gente. Colegas, eu gostaria de suspender a sessão por cinco minutos para que todos possam lanchar, tendo em vista a nossa pauta leve e a quantidade de conselheiros que já estão em pé se servindo. Cinco minutinhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 de agosto de 2016, atestando a veracidade das informações prestadas, não foram feitas demais diligências pelo CAU Rio de Janeiro, considerando que o relatório elaborado pela gerência técnica do CAU Rio de Janeiro, datado de 16 de setembro de 2016, atesta o recebimento da totalidade dos documentos, considerando que o atraso de 28 dias para a conferência da documentação e de responsabilidade do CAU RJ, e não do requerente, que apresentou a totalidade da documentação exigida em 19 de agosto, considerando que o prazo para a conclusão do processo inicia em 19 de agosto e se encerra em 18 de outubro, considerando que o CAU RJ recomenda o deferimento do registro, considerando que a pré-análise do processo descrita no parecer 61 de 2016, desenvolvida pela assessoria da SEF e CAU BR, considerando o relato do conselheiro Hélio Cavalcante da Costa Lima, que vota pelo deferimento do registro e, considerando a deliberação 135-2016 da SEF, que defere o registro do requerente, deliberou. Aprovar os termos da deliberação SEF e CAU BR 135-2016 e homologar o registro definitivo de Mário Bruno Carvalho da Ocha Leite, CPF 062-200-717-35, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378-2010, cuja validade deverá ser vinculada à data de expiração do seu RNE, 1º de janeiro de 2025. O processo do José Wilson Borges Soares, graduado na Universidade Lusíada do Porto, Portugal, que foi revalidado pela Federal de Goiás, Goiânia, agora devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e analisado pela Comissão de Ensino do CAU Goiás, seguem nos mesmos termos, podendo ser apreciado e aprovado, caso assim, tendo plenário em bloco. Em discussão? Não havendo discussão, por favor, preparar para o regime de votação. Calma, senhores, está preparado para o regime de votação. Os dois primeiros. Por favor. Obrigado. Obrigado. Agora sim, em regime de votação. Ceará. Amazonas. Está ausente? Resultado, por favor, encerrado a votação. Então, aprovado por unanimidade, com 22 votos dos presentes. Próximo. Colega Ricardo. Som, colega Ricardo, por favor. Eu sei, você vai fazer o comentário a respeito da primeira votação. Não, é só externar a minha felicidade de estar, nesse momento aqui, validando o registro do meu colega Ricardo Monte, que atua lá em Florianópolis, em Santa Catarina, já há bastante tempo. Um excelente profissional, é um exemplo para todos os colegas que lá atuam. Trouxe um conceito muito diferenciado de produzir arquitetura de qualidade com respeito à sustentabilidade. É um inovador. Ele não sossega frente às dificuldades, seja do contratante, seja do terreno. sempre com projetos de altíssima qualidade. Então, portanto, só queria deixar registrado aqui a minha felicidade de poder estar nesse momento aí. Obrigado. Obrigado, colega. Vamos para o segundo bloco. Obrigado, presidente. Então, agora, nós vamos fazer a leitura do... Agradecer a todos os profissionais, os futuros profissionais, a terem o registro homologado, com as respectivas instituições de origem, faremos a leitura de uma delas. Então, requerimento de registro definitivo e diplomado no exterior, cuja interessada, Ruth Cristina Sanabria Dendia, se diplomou pela Universidade Nacional de Assunción, no Paraguai, e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal de Santa Catarina. O plenário do CAU-BR, no exercício das competências prerrogativas que trata a sessão 1, artigo 1 do Regimento Geral, reunido ordinariamente em Brasília, nos dias 20 e 21 de outubro, após análise do assunto em epígrafe, considerando as resoluções CAU-BR 26.6387, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do DF, e dão outras providências. Considerando o artigo 7º da Resolução CAU-BR 26, que determina que o registro concedido ao profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de expiração do seu Registro Nacional de Estrangeiros, RNE, considerando que a requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos em vigor no ato do requerimento, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, considerando que o CAU Santa Catarina recomenda o deferimento do registro, considerando que a análise do processo descrita no parecer 57-2016, desenvolvido pela assessoria da CEP-CAU-BR, considerando o relato da conselheira Maria Elisa Batista, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 124-2016, da CEP-CAU-BR, que defere o registro da requerente, deliberou aprovar os termos da deliberação CEP-CAU-BR 124-2016 e homologar o registro definitivo de Ruth Cristina Sanabria Dendia, CPF 011-055-549-02, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378-2010, cuja validade deverá ser vinculada à data de expiração do seu RNE, 20 de junho de 2021. Agora podemos proceder à leitura do nome dos futuros profissionais registrados, que são Carla Fátima Torres Linares, instituição de origem Universidade Maior Real e Pontifícia de São Francisco Xavier de Chuquisaca, na Bolívia, revalidada pela Universidade Federal de Minas Gerais, origem Calminas, Fernando Guilherme Ribeiro Fernandes, Universidade de Palermo, Buenos Aires, Argentina, revalidado pela Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, origem Calminas, Ruth Cristina Sanabria Dendia, que acabamos de fazer a leitura, Eduardo Gabriel Arroy, Universidade de Buenos Aires, Argentina, Revalidado pela Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, origem Cal Rio de Janeiro, Ricardo José Monte, Universidade Católica de Córdoba, Federal de Santa Catarina, Cal Santa Catarina, Carlos Martim Dalla Costa, Universidade Nacional de Córdoba, da UFRJ, revalidado pela UFRJ, origem Cal Rio, Astrid Putzzum, da Bauhaus de Weimar, na Alemanha, revalidado pela Federal do Rio de Janeiro, origem Cal Rio, Andrés Martins Segal, Universidade de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, revalidado pela Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Marco Antônio Rodrigues Alves de Carvalho, Universidade de Estado de Iowa, Estados Unidos, revalidado pela Universidade de São Paulo, USP, origem Cal São Paulo, Marina Pedroso Correia, Universidade de Harvard, Estados Unidos, revalidado pela Universidade de São Paulo, origem Cal Rio de Janeiro, Vivian Reimers Ortiz, Universidade Privada de Santa Cruz e La Sierra, Bolívia, revalidado pela UFRJ, Rio de Janeiro, Cal RJ, Roniel Reis Salazar, Instituto Superior Politécnico de Havana, Cuba, revalidado pela Universidade Federal de Goiás, Cal Goiás, e são esses, presidente. Bem, lida a deliberação, em processo de discussão, não há discussão, processo de votação, por favor, em regime de votação, em vigilância, amém. Obrigado. Ul, presidente. E aí votação encerrada aprovado por unanimidade 23 dos presentes da comissão de ensino que trabalhou na preparação de todos esses pareceres técnicos que precisaram ter toda uma análise documental, uma verificação que sempre é feita aqui no CalBR antes da análise dos conselheiros conselheiras na comissão então fica aqui registrado nossos agradecimentos à equipe Muito bem, conselheiro muito obrigado, vamos agora então ao último ponto de pauta do dia de hoje item 6.5 projeto de liberação plenária que homologa a reprogramação do plano de ação 2016 do CalDF e CalRondônia passo a palavra então ao coordenador da comissão colega Heitor eu acho que antes da do texto seria interessante colocar a apresentação os slides da apresentação ok, então eu pediria atenção quem está controlando a passagem dos slides porque eu vou ler a partir a partir do texto que está em mãos escrito e aí para poder fazer essa coordenação tá bom, então a comissão de planejamento de finanças do CalBR traz nesse momento para os senhores avaliação a deliberação 5316 que foi feita a partir do relato do conselheiro Manuel de Oliveira Filho que tratou exatamente da reformulação do orçamento do plano de ação orçamento 2016 do CalDF e do CalRondônia pode passar bom, aqui são aquelas aqueles textos que sempre constam todas as reprogramações que fazem parte do nosso planejamento estratégico que são as premissas a situação atual dessas premissas e as reprogramações específicas que vem tratar oportunamente do CalDF e do CalRondônia pode passar então as premissas seriam as motivações pelas quais os conselhos fazem a reprogramação que está delimitada através dessas alíneas na linha A destaca o seguinte a reprogramação ela é feita quando há necessidade de uma revisão ou adequação do plano de ação com relação a projetos e atividades na linha B ela é quando essa adequação tem que ser feita então nos recursos estratégicos quando há modificação em projeto atividade na linha C ela diz que essa reprogramação pode ser feita também quando há incremento de receitas de arrecadação então se faz então a revisão das demais receitas que compõem então essa reprogramação e pode ser feita também através de incorporação de recursos de salto de exercícios anteriores pode passar pode passar pronto aí pode passar todos porque aqueles percentuais mínimos definidos já de conhecimento dos colegas conselheiros mínimo de 20% para fiscalização 10% para atendimento etc pode passar aqui são outros itens que pode fazer parte da motivação da reprogramação pode passar e aí vamos especificamente para os clausores primeiro slide mostra a situação geral onde 22 conselhos já fizeram suas reprogramações já foram aprovadas por esse plenário dois que trazemos agora para apreciação análise dos colegas conselheiros que são DF e Rondônia dois não enviaram nenhuma proposta de reprogramação que são Acre e Maranhão e um que resolveu não fazer reprogramação manter a programação original que foi o Calvo de Janeiro pode passar bom na reprogramação do Calvo o primeiro slide mostra exatamente como através do mapa estratégico como estão definidas as prioridades e as atividades do conselho onde a gente vê que para a gente ter uma pequena observação que a gente faz pessoalmente eu acho que já é bastante interessante porque ele já trata da fiscalização ele trata do atendimento ele trata da da melhoria das atividades da arquitetura urbanismo e ele trata também da eficácia da comunicação eu creio que a gente enfim num horizonte mais próximo o ideal é que a gente tivesse todos esses quadros o conselho atuando em todos mas eu acho que como princípio eu acho que a gente faz o que pode vamos adiante então tá bom aí exatamente a explicação também geral com relação a fiscalização atendimento comunicação padrocínios o texto serve para todos os conselhos pode passar e aí os percentuais volta um pouquinho então ele tá com 20% na fiscalização 14% no atendimento 7.1% na comunicação 1.1% no patrocínio pode passar 8.3% nos objetivos estratégicos locais 3.4% no desenvolvimento de competências de dirigentes colaboradores ou seja treinamento e 49% destinado a pessoal através de salários e encargos tá pode passar bom aqui é é só destacar que nessa reprogramação ele reduziu uma atividade reduziu uma atividade dentro das novas iniciativas ele ficou ele tinha originalmente 5 projetos e 4 atividades e passou agora a ter 5 projetos e 3 atividades e tá propondo na reprogramação um acréscimo de 20 mil reais que corresponde a 0,8% do seu orçamento pode passar bom aí é comparativo das fontes de recursos eu só se faria uma observação é que o DF ele segue assim ele foge um pouco do padrão nacional onde o padrão nacional é que a receita de RRT ela é maior do que a anuidade de pessoa física mas podem ver nesse quadro de barras o DF pessoa física tem um percentual de arrecadação maior do que o RRT pode passar e aí a gente começa com o CAL Rondônia o mapa estratégico do CAL Rondônia onde ele destaca a fiscalização o atendimento a comunicação e a sua preocupação com a sustentabilidade financeira pode passar aí são os percentuais que eles estão trabalhando na reprogramação ou seja 21,8% para a fiscalização 47,4% para o atendimento eu creio que na medida que a gente vai aperfeiçoando esse processo de análise a gente vai orientando melhor ou fazendo um filtro mais adequado provavelmente algumas atividades desse atendimento não sei é um percentual muito discrepante com relação aos demais conselhos talvez ele esteja colocando muita atividade no atendimento que poderia estar destinado em outras rubricas a comunicação é 11,2% patrocínio 2% pode passar objetivos estratégicos locais 13,2% treinamento dos colaboradores 3,8% pessoal 40,4% e eles têm reservado para contingência 2% pode passar aí eles originalmente eles tinham 12 iniciativas 5 projetos 7 atividades e eles acrescentaram um projeto e passa a ter 6 projetos e 7 atividades pode passar bom volta um pouquinho por favor esse é o quadro de rondônia o que eu tenho irmãos aqui está diferente eu acho que se repetiu de DF não de rondônia de rondônia por exemplo tem uma situação de RT mas é o que está lá olha a diferença de barra olha a diferença lá não é não 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 mas não acho assim não é não 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 Rondônia é esse esse aí tem aquela característica discrepante pessoa pessoa física é maior do que RT Rondônia RT é bem maior Rondônia está aqui mas lá não está é rondônia sim mas olha a barra flamenda olha as barras as barras do RT e o que está aqui é o gráfico bom deixa eu ler então os valores porque o gráfico é que ficou distorcido então o RT eles tem 354 mil enquanto é enquanto que pessoa física 150 mil então você vê que o gráfico não corresponde aos números tá bom então pode passar ok obrigado então era isso obrigado o colega Heitor passamos então a leitura da deliberação plenária da mesma forma pessoal do apoio eu vou ler através do do laptop e aí a gente precisa fazer essa coordenação de leitura então a deliberação plenária DPO BR 059 XX 2016 ela homologa a primeira reprogramação do plano de ação alçamento do CalDF e do CalRondônia exercício 2016 o plenário do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil CalBR no exercício das competências e prerrogativas que trata a sessão 1 artigo 9 regimento geral do CalBR reunido ordinariamente em Brasília no dia de hoje após análise do assunto em epígrafe e considerando que compete ao plenário do CalBR estabelecer diretrizes orçamentárias e contáveis para a formulação dos orçamentos do CalF considerando que compete ao plenário do CalBR aprovar o plano de ação alçamento do CalBR e homologar os dos CalF e as reformulações daqueles e destes considerando o documento das diretrizes de calabração da reprogramação do plano de ação alçamento do Cal do exercício 2016 e considerando a liberação número 53 barra 16 CPF e CalBR a qual propõe ao plenário do CalBR a homologação da reprogramação do plano de ação orçamento do CalDF e do CalRondônia deliberou aprovar o projeto de resolução que homologa a primeira reprogramação do plano de ação alçamento do CalDF do CalRondônia exercício 2016 em anexo brasilia brasilia data de hoje presidente do CalBR resolução 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 xx de outubro de 2016 homologa a primeira plan de ação orçamento do CalDF do CalDF exercício 2016 e das outras providências repito esse primeiro introdução que é igual pela leitura considerando que o completo do CalBR estabelecer as diretrizes fundamentais acho que os considerandos são exatamente os mesmos vamos pular eles para ficar repetitivo resolve artigo 1º homologar a primeira reprogramação dos planos de ação orçamento do Conselho de Arquitetura e Banho Índico Federal CalDF de Rondônia CalRondônia para exercício de 2016 na forma do resumo abaixo na reprogramação orçamentária 2016 do CalDF receitas correntes 2.440.000 a despesa corrente mesmo valor 2.440.000 receita de capital que foi incorporada 20.000 reais de capital 20.000 reais então o total ele passa a ser 240.000 reais na reprogramação enquanto o CalDF Rondônia receita corrente 1.052.375 incorpora receita de capital no valor de 234.826 e passa então na reprogramação o seu orçamento a contar com o valor de 1.287.201 reais artigo 2º essa resolução entre vigor na data da sua publicação Brasília data de hoje o presidente do CalDF ok obrigado colega Itoa em discussão não há discussão preparar o regime de votação por favor preparado em regime de votação por favor que o 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 Obrigado. Resultado, por favor. Aprovado por unanimidade, com 23 dos presentes. Obrigado. O colega devolvo a palavra. Bom, na verdade, agradecer o trabalho da comissão, da comissão e da assessoria, especialmente da nossa assessora de planejamento. Ah, Filomena. Ok, é isso, obrigado. Bem, colegas, com o encerramento desse ponto de pauta, encerramos a pauta que tínhamos para o dia de hoje, de maneira que, então, declaro aqui suspensa a nossa reunião plenária até o dia de amanhã, às 9 horas da manhã. Claro, e quais são os pontos que ficaram para amanhã? Os pontos que ficaram são o projeto de liberação plenária que aprova as recomendações da CPF e a respeito da auditoria realizada no Calmaranhão, e o projeto de liberação plenária que aprova a representação do CalF no Congresso da FAPA, em 23 a 27, em Assunção, no Paraguai. Obrigado. Muito obrigado a todos e bom descanso. Obrigado. 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 Obrigado.